Música Representantes do governo estadual e do Ceper Sindicato voltaram a se reunir no Centro Administrativo do Estado em Porto Alegre. O encontro foi solicitado pela categoria na última semana. A nossa grande preocupação, nossos alunos estão sendo prejudicados sim. Teremos alunos concluintes do terceiro ano que precisarão prestar ou vestibular ou também ir para o mercado de trabalho, também no nono ano do ensino médio os alunos que se dirigem, do ensino fundamental que se dirigem ao ensino médio. Então com certeza uma greve sempre é prejuízo para os alunos. Por isso o governo do Estado, o nosso secretário Ronald, o próprio governador secretário Branco estamos apelando para que as aulas possam ser retomadas. Durante a reunião, o secretário-chefe da Casa Civil afirmou que o governo já avançou nas reivindicações do Cepers ao priorizar o pagamento de quem ganha menos. Fábio Branco também destacou que o equilíbrio fiscal passa pelo sucesso das últimas medidas apresentadas. Hoje o Estado do Grande Sul precisa uma ação em conjunta. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo uma situação financeira muito ruim, mas que as propostas que estão sendo encaminhadas, adesão ao plano de recuperação fiscal, as propostas que já estão na Assembleia e que serão encaminhadas para a Assembleia, nós não temos dúvida que nós vamos ter um futuro promissor. Nesta terça-feira, o governo estadual quitou os salários para os servidores que ganham até R$ 4 mil líquidos, o que representa 75% de todos os servidores e 90% dos professores. Nesta terça-feira, o governo estadual quitou os salários para os servidores que ganham até R$ 5 mil líquidos. Nesta terça-feira, o governo estadual quitou os salários para os servidores que ganham até R$ 5 mil líquidos.